As imagens mostram o desespero da vítima lutando contra a forte enxurrada durante o resgate. O motociclista se desequilibra e quase se afoga, até ser puxado por uma mulher que ajudou no socorro. Seis pessoas participaram dessa ação corajosa durante o temporal de 45 minutos que castigou a cidade. Na hora a gente estava dentro da academia e tinha uma das nossas alunas que estava já do lado de fora, ela estava fazendo uma filmagem aleatória. Quando ela viu que o motoqueiro caiu, ela já saiu correndo. E a gente também, mesmo instintivo, correu atrás para poder ajudar tanto ela quanto o motoqueiro, que a gente viu que realmente estava muito forte enxurrada e foi quando tudo aconteceu. Rurik e Edson estavam entre as pessoas que salvaram a vida do motociclista. Eles contam que não pensaram duas vezes para encarar a forte correnteza formada no encontro da Avenida Terceira Radial com a Alameda Botafogo, no setor Pedro Ludovico. Se eu não me engano, eu caí. Quando fui atravessar, o vídeo não pega a imagem da gravação da pessoal, mas eu caio bem ali, eu caio, no meio da rua. A sorte que os carros não passaram, não conseguiu. A gente mandou parar os carros e a gente fez o socorro do rapaz. A grande preocupação de quem participou deste resgate era de que a vítima fosse arrastada para uma daquelas bocas de lobo que fica do outro lado da pista, ou até mesmo para o córrego Botafogo, que recebe uma grande vazão de água da chuva. Agora, quem participou deste ato corajoso nem imaginou que naquele momento estava colocando a própria vida em risco. Na hora a gente não consegue pensar em muita coisa, né? A gente vê a situação do próximo ali, a gente quer ajudar, a gente quer tentar fazer alguma coisa por ele. E assim, a moto realmente, a enxurrada estava muito forte, estava muito pesada a moto. E nossa aluna também, graças a Deus, ela conseguiu segurar ele na hora que ele saiu de perto da moto, que a gente nem conseguiu ver essa hora. Ela conseguiu ver, a gente mostrou para ela, ela conseguiu resgatar ele de novo, pegar ele de novo, já quase afogando lá do outro lado. E a gente segurando essa moto, então assim, foi bem desesperador na hora, mas graças a Deus deu tudo certo. O resgate durou cerca de 10 minutos. Depois de conseguir salvar a vítima e recolher a moto, todo mundo ficou mais aliviado. O motociclista estava tão atordoado que foi embora sem agradecer as pessoas que salvaram a vida dele. Eu acho que ele estava fora de si, tadinho. Ele ficou meio sem sentido, porque ele caiu diversas vezes, acordou, não sabia se cuidava da moto, se cuidava de si mesmo, e foi embora. Ele simplesmente pegou a motinha dele, saiu empurrando aqui e foi embora. E aí a gente foi tentar atravessar lá na frente, lá em cima. Quem sabe tem um reencontro depois, né? Uai, quem sabe, né? Para ver se ele agradece, tadinho. Mas foi porque realmente ele deve ter ficado muito nervoso, né? Desesperado pela situação, então a gente entende também, né? O desespero da pessoa.